Quando eu vim pra esse mundo, tive uma missão de compartilhar Os segredos mais profundos, sobre a imensidão, fora do olhar Mas olhei em minha boca, círculo de provas, pra me testar Diante da transição, só há uma resposta que não há de falhar Vai, vai, coração, tá tudo certo sempre, irmão, irmã Vamos a celebrar a revolução que o amor fará Vai, vai, coração, tá tudo certo sempre, irmão, irmã Vamos a celebrar a revolução que o amor fará Quando eu vim pra esse mundo, tive uma missão de compartilhar Os segredos mais profundos, sobre a imensidão, fora do olhar Mas olhei em minha volta, círculo de provas, para despertar Compreendi que na missão, só há uma resposta que não há de falhar Vai, vai, coração, tá tudo certo sempre, irmão, irmã Vamos a celebrar a revolução que o amor fará Vai, 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 coração, tá tudo certo sempre, irmão, irmã Vamos a celebrar a revolução que o amor fará Ah, ei, 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 ah